O combate à pirataria no ramo da propriedade intelectual vai receber um reforço. Novas medidas vão ser tomadas a partir de um convênio assinado entre o Ministério da Cidadania e o Conselho Nacional de Combate à Pirataria do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nós temos que aprofundar os trabalhos dessa área, sem demérito nenhum dos trabalhos que têm sido realizados, são muito bons, mas é um grande desafio ainda ser enfrentado. Se nós não tivermos uma maneira efetiva de enfrentar essa questão, nós vamos perder muito da criatividade, da arte, da música, do cinema, enfim, em todas as áreas nós vamos ter perdas substanciais e deixar de estimular a criação artística.